Às vezes eu consigo, mas nunca é, tipo, nos lugares que eu quero curtir, porque eu tô sempre viajando. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu faço pergunta e você nem lê. O negócio é que chega com coisas selecionadas, entendeu? Eu não vejo tudo. Não acho que dá pra ver os 26 mil... O comentário das 26 mil pessoas, entendeu? Inclusive, 26 mil pessoas. Frau. Minhas aulas começam segunda e eu tenho pânico de escola. E agora? É, bebê, vai ter que ir? Vai ter que ir, não tem opção. Que a gata tem que ficar inteligente. Estudar. Bora. Levanta a cabeça, princesa. Qual a sua comida favorita? Eu gosto muito de feijoada, mas eu também gosto muito de sushi, inclusive. Eu comi sushi hoje à noite. E trouxe para o quarto que eu não consegui terminar. Eu tô comendo muito pouquinho, finalmente. Mas olha só o meu sushi. Que cheiro estranho essa sacola, gente. Vamos lá. Vou ser mais específica com as perguntas. Alguma impressão que você tem de mim. Me fala uma impressão que você tem de mim e eu vou responder. O que eu acho sobre essa impressão. Mas se for uma expressão escrota, eu vou fingir que eu não ouvi, tá bom? Eu tô falando. Entendeu? Esse tipo de pergunta eu não vou ler. Eu vou fingir que eu não ouvi. Viu o Butter do BTS? Yes. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. E eu adorei, inclusive. Acho você espontânea. Sim. Isso é uma coisa certa sobre mim. Eu sou bem espontânea. E o que, na verdade, às vezes eu até... Tento controlar um pouquinho. Porque minha cara é literalmente um emoji, assim. Se eu não tô gostando de algo, fica, tipo, instantaneamente. Tenho a impressão de que você é muito competitiva. Eu era mais, quando eu era mais nova. Mas eu sou competitiva dependendo do âmbito, assim. Antes eu era competitiva pra tudo. Tipo, até pra um jogo de Uno, assim. Eu precisava ganhar. Hoje em dia eu sou competitiva nas coisas que lhe importam. Nas outras coisas eu fico, tipo... Me estressar por causa disso, sabe? Parece que eu escolho as minhas batalhas mais, sabe? Acho você otimista. Eu acho que eu sou uma pessoa muito... É, sim, otimista. Eu acho que as pessoas confundem otimismo com gente, tipo... Iludida. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, gente pessimista, geralmente tem essa coisa de, sei lá... A gente fala, ai, vamos fazer tal coisa pra resolver esse problema. Aí a pessoa pessimista, ah, não, mas não vai dar porque não sei o que... E a pessoa otimista tenta, entendeu? Tipo, ela tem mais essa motivação de, tipo, acreditar que tal... Se você tentar, tem mais chance de você chegar no seu resultado, sabe? Então eu acho que eu sou uma pessoa, assim, eu... É. É, vocês entenderam. O que ser famosa te impede ou dificulta mais pra poder fazer? Hum, uma boa pergunta. É estranho me ver como famosa ainda, sabe? Mas é o que é, na verdade. Então é... Me impede de fazer muita coisa. Eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. E, assim, a internet é muito podre, mas, assim, é algo que eu já me acostumei muito mais. Só tem algumas vezes que me afeta muito mesmo. Que aconteceu, eu acho que foi a primeira vez que eu fiz uma live pra falar sobre algo daquele estilo. Mas eu fiz uma live aqui uma vez pra falar sobre algo que tava me afetando muito. É... Mas eu acho que o mais difícil pra mim é não ter certas coisas que eu tive. Assim, tipo... Ter a paz de ir num... Num shopping e poder, assim, curtir ou... Ir em lugares públicos sem precisar ficar, tipo, no camarote o tempo inteiro, sabe? Não que seja uma coisa ruim. Todo mundo ama camarote, mas, assim... Às vezes você quer sair e andar pelos lugares e você não consegue. E eu sou uma pessoa, assim, eu sou do povão. Só que, às vezes... E não é uma coisa, tipo, eu não gosto de encontrar fãs, sabe? Não é isso? Mas, às vezes, você quer ver o que tá acontecendo. E aí você fica, às vezes, tão ocupado com... Porque você quer corresponder o carinho que as pessoas estão te dando. Que você acaba não tendo tempo. Ou você fica exausta, sabe? E aí, essas coisas eu sinto muita falta. Tipo... Se me chamam pra ir pra algum lugar, eu tenho que pensar muito. Calcular muito em como que eu vou. Onde que eu vou ficar nesse lugar. Por onde eu vou entrar, por onde eu vou sair. O que que eu posso fazer, sabe? Então, é... Isso é muito complicado pra mim ainda. Eu tenho que respirar fundo. Mas... Eu acho que uma hora eu costumo. Qual essa música do momento da Ariana Grande? Hum, eu não tenho escutado muito a Ariana Grande. Ultimamente, o que é estranho. Eu sempre escuto a Ariana Grande, eu adoro ela. Oi, Camille. Seu nome é Camille. Mas me diz, você anda falando sozinha? Como assim? Eu falo sozinha, sim. Eu falo sozinha. Bastante, até. Porque eu acho que é uma ótima forma de organizar meus pensamentos. Porque eu tenho muitos. Muitos mesmo. Eu tenho muitos pensamentos. Isso é bizarro. E... Assim, todo mundo pensa bastante. Mas eu já ouvi de... Enfim, coisas que... Eles falam, nossa, você pensa muito. Você pensa muito. E é real. Eu penso muito. Então, eu... É uma forma de eu... Quando eu falo, parece que, tipo... É como se eu estivesse escrevendo, sabe, meus pensamentos. E aí, eu consigo colocá-los no lugar. Mas é bem difícil. Ah, gente. Pelo amor de Deus, que essas perguntas não venham. Tenho que ficar procurando. Só oi. Eu vejo só oi. Tô admirada com você acordando cedinho pra ir pra academia. Gente, eu faço exercício normalmente. O que eu não faço é gravar toda vez. Mas eu faço. Especialmente em turnê. É... Vocês sabem que vai ter o show. Vocês sabem que vai ter o show virtual. E o tanto de energia que você precisa pra fazer um show. E preparo físico. Não só energia, sabe? Preparo físico é bem louco. Então, quando eu tô na... Em turnê, é muito importante pra mim fazer exercício. E também, eu acho que... Quando eu vou fazer exercício. É o momento onde eu foco, assim, no exercício. Aí eu fico mais... Eu esqueço de tudo. Tipo, eu foco no exercício, sabe? É o momento onde eu não penso em mais nada. Então, é muito bom pra mim. E responde, mas cadê a pergunta? E eu tô apertando na caixinha de perguntas, mas disse que não tem. E as perguntas que eu tô recebendo nessa caixinha de perguntas é meio que igual, assim. É tipo, onde você tá? Que horas são? Eu tô em Abu Dhabi e são 9h27. Nossa, eu tô muito cansada. Socorro. Pera, vamos fazer outra brincadeira. Será que tem alguma? Não sei. Ou algo que vocês querem que eu mostre. Ah, eu comprei um livro, mas eu não comecei a ler ainda. Porque eu não peguei ainda. Mas peraí. Comprei este livro aqui, ó. É pra você, é pra meio que... Não faz sentido essa frase. Peraí. How to control what you can? Ah, ok. Entendi. How to control what you can and accept what you can't. So you can stop freaking out and get on with your life. Isso diz muito sobre mim. Mas é como controlar o que você pode controlar e aceitar o que você não pode. Pra que você pare de, tipo, surtar e seguir com a sua vida. Não significa que eu seja uma surtada, mas eu acho legal essas coisas de... Porque o meu trabalho é difícil. O meu trabalho é difícil. Eu escuto muitas opiniões e tem muitas coisas acontecendo. E opiniões dos meus fãs, opiniões de equipe. Muitas opiniões. Então eu preciso saber como controlar isso, que eu já tenho. Que é bem difícil. E aceitar as coisas que eu não posso. Tipo, as pessoas que enchem o saco por... Ou que tem uma... Tipo, na internet ou... Sei lá, gente. Que tem uma mentalidade que você tenta enfiar uma coisa na cabeça delas, mas não entra, sabe? Ah, e você tem que aceitar e seguir. Porque você vai só perder energia tentando mudar isso. Entendeu? Aí eu falei, vou ler esse livro. Comprei no aeroporto, não li ainda, mas vou ler. Anny, você se importa muito com a opinião dos outros ou é tipo, tô nem aí? Tipo, tô nem aí. 90% do tempo. Óbvio que todo mundo acha que se importa de algum nível. Poxa vida! Como eu queria umas perguntas. Você gosta de assistir ASMR? Pelo amor de Deus, não. Vou fazer um ASMR ao vivo pra vocês. Vai, gente. Me fala, me fala o que vocês querem saber. Relaxe, relaxe. Vocês já viram esse vídeo, gente? É incrível. Deixa eu pegar um pincel aqui pra fazer um ASMR de qualidade. Peraí, peraí. Vou pegar um pincel. Peguei esse aqui. Relaxe. Não dá pra mim. Ai, gente. A ASMR pra mim é tão... Come o TikTok fazendo ASMR. Entendi. Fala pra gente sua série favorita. É difícil. Eu gosto de tantas. Eu gosto de... Ah, gente. A Melanie me respondendo agora. Eu chamei ela pra jantar. Ela me respondeu. Eu falei, ah, vou comer, né? Me respondeu agora. Minha série favorita. Eu gosto de Friends. Eu gosto de Grey's Anatomy. Eu gosto de Glee. Eu gosto de Gossip Girl. Eu gosto de Breaking Bad. Eu gosto de... Eu gosto de... Muita coisa. Então, a Melanie estava no jantar, mas ela não me viu. E eu também não vi a Melanie. Fica aí o questionamento. O que que rolou? Eu vou comer esse sushi. Que eu sei que eu não vou comer outro dia mesmo. Você pode cantar um pouco? Depende, que eu tô meio cansada. É isso também, gente. Quando a voz ficar cansada, nada sai do jeito que é pra sair. Mas enfim. O que que vocês querem no meu canto? Uma música fácil, por favor. Já assistiu Gilmore Girls? Não. Mas eu já vi alguns episódios, já. Ai, tudo. Eles deram um show aí. Smooth like butter. Essa música não sai da minha cabeça. Como foi o nível da Belinha? Foi legal? Eu não estava lá. Então, eu saí com ela um dia antes. Eu prometi que porque eu não estava na... Porque eu não estaria na festa. Eu ia sair com ela um dia antes. Aí a gente fez muita coisa. Foi bem legal. A gente se divertiu. A gente foi andar de kart. A gente foi jogar boliche. A gente comeu numa... Numa... Confeitaria. Muito gostosa. Muito incrível mesmo. Nossa, que comida boa. Se chama... Meu Deus. Eu esqueci, gente. Esqueci mesmo. Ih. Meu Deus. É ASMR. Dá ao vivo. Como que você segura um hashi? Porque eu seguro de jeito muito exclusivo meu, assim. Porque tem um certo, entre aspas, que é... Como é mesmo? Sempre me ensina, mas eu esqueço. Eu esqueci mesmo. Eu não sei se é assim. Eu não sei se é assim, que também funciona. Ó, peguei. Mas pra mim, gente, isso aqui... É... É o negócio, é o terror pra mim. É o negócio, é o terror pra mim. Já assistiu a reunião de friends? Não. O Lucas colocou num drive pra mim, mas até agora... Não assisti, porque eu tô sempre cansada. Basicamente. E quando eu não tô cansada, eu tô ocupada. Meu Deus. Com quem que eu tô... Eu vou escrever. Tô dividindo o quarto com a Nour. Carinha de amor. Peraí. Esse aqui. Pen comment. Quem entrar vai saber que eu tô dividindo o quarto com a Nour. Aqui, pra não chorar, galera. Tudo que eu queria eram umas perguntinhas, assim. Ai, umas perguntinhas pra gente bater um papo. Entendeu? Eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que detesta sushi. Pior que não. Tem muita gente que eu conheço que não gosta, mas... Tudo bem. Não dá pra ser perfeita. É a Melanie aqui? O que eu ia falar? Ah, eu tava lá embaixo. A Rina também tava lá embaixo no jantar, né? Aí, ela disse que... Ela falou, você vai fazer uma live? Porque ela viu meu tweet. Aí, eu falei que sim. Ela falou, tá bom, vou assistir. Cadê? Falou, tipo, aquele pessoal que fala assim. Vamos marcar de dar um rolê. E não marcou. Como assim ela não veio pra minha live? Olha, você tá com frio. Tô com pouco aqui dentro. Aqui dentro é frio. Eu deixo gelado, porque... Nada como sair de 45 graus e entrar em 22. Nossa, que incrível. Mostra só a unha, meu Deus. A minha unha tá mais ou menos. Tipo, tá crescendo. Essa aqui, ó. Caiu, ó. Que tristeza. Aí, eu já vou fazer a mão... Eu queria fazer hoje à noite, mas eu esqueci de ligar pro seu alô e marcar. Então, eu vou fazer amanhã à noite. Se não tiver nada. Rina, te deu bolo. Me deu bolo. Me deu bolo. Ai, não. Derrubei o sushi dentro do show. Eu odeio quando isso acontece. Fica muito salgado. Que ódio. Nenhuma paz. Você falou com o moço depois dele batendo na parede. O quê? Eu fiquei em silêncio, gente. Pra quem não tá entendendo a história. Ontem eu fui cantar. E eu tava cantando Good For You. Mas eu tava cantando uma... É bem alto. Só que eu não tinha ligado. Não tinha ligado que era 11 da noite. Quase meia-noite já. E as pessoas dormem, né? Ai, eu, tipo... Eu tô cantando lá feliz. Ai, eu escuto na parede. Tum, 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 tum. Eu fiquei com uma vergonha. Que eu não sei explicar. Sabe? Nossa, meu coração fez assim, tipo... Meu Deus. Primeiro que eu não gosto de saber que as pessoas me escutam praticando. Tipo, pra mim. Ninguém tava me escutando, sabe? Tava ótimo. Ai, quando teve aquele soco lá na parede. Eu me senti um lixo. Um lixo. Ai, eu fiquei em silêncio. Eu não quis nem saber quem é meu vizinho. Eu só torci pra que não fosse nenhum membro. Que aí depois eles vão ficar me zoando. Inconveniência. Agora que você aprendeu espanhol, pretende aprender outro? Outro espanhol? Não. Brincadeira. Pretendo aprender francês. Mas eu não tô com o meu espanhol, assim... Meio maravilhoso, não. Ele tá, tipo, muito bom já. Muito bom mesmo. Tipo, se eu for pra Espanha, esses lugares, eu consigo me comunicar de boa. Mas não tá no nível, tipo, meio inglês. Que eu converso e... Eu nem penso pra falar inglês, sabe? Tipo, qualquer coisa que eu quiser falar inglês vai sair. Sem pensar duas vezes. Agora, espanhol não tá bem assim ainda. Eu tenho que pensar muito pra montar as frases na hora que eu vou falar. Isso não é legal. Eu fico falando meio... Como é dividir o quarto com amor? Engraçado. A gente ri muito. Mas a gente não teve tempo ainda de fazer algo juntos. Porque quando eu tô, ela não tá. Quando ela tá, eu não tô. Cada hora eu tô ocupada com uma coisa diferente. E ela chegou, tipo, dois dias atrás, sabe? Não, e ela chegou. Quando ela chegou, colocaram ela num outro quarto por uma noite. Só porque ela chegou, tipo, muito tarde, sabe? De madrugada. E aí, eles não queriam que ela me acordasse. Então, eles colocaram ela nesse outro quarto. Na hora que eu voltei, eu acho que do café da manhã, eu abri a porta e tava um monte de mala aqui. Que é a mala dela, mas ela não tava aqui. E eu nem me liguei que podia ser a Nur, sabe? Aí eu falei, gente, essas malas aqui, alguém entrou no meu quarto? Alguém entrou numa quarta... E agora... Aí eu fiquei olhando tudo pra ver se, tipo, minhas coisas estavam aqui. Apesar que aqui ninguém rouba nada. Mas eu desesperada, assim, falei, gente, quem entrou no meu quarto? Quem que tá aqui com as malas? Aí, depois que eu fui me ligar. Mas eu fiquei desesperada. Você acha mais bonita a língua em inglês ou espanhol? Eu acho... Vou falar a verdade? Eu acho espanhol o... Eu acho o inglês, o som, muito bonito. Combina com música, combina com falando, combina com... Eu acho que é uma língua muito boa pra escutar. Mas eu acho que é a mais boring, assim. Eu acho a mais chata de todas. Porque as outras línguas, você sempre tem tantas palavras pra se expressar. E tantas opções. E os sons são tão interessantes. Inglês é meio... Uma palavra dá pra tudo, sabe? Então eu acho que espanhol e várias outras línguas pisam. Derrubei de novo no shoyu. Que tristeza. Derrubei tudo, derrubei tudo. Acabou pra mim. Mostra o colorzinho. Combina com a blusa. Mais ou menos. Não sei se eu gostei tanto agora. Escolhas, né? Momentos. Amei te ver apresentadora, sério. Apresentadora aonde? Comentarista, apresentadora. Apresentadora no... AGC? Onde que foi apresentadora, gente? Que eu não lembro. Foi apresentadora algumas vezes na vida, mas o que... Qual ocasião você tá falando? Gente. Não, não vou falar isso. Um dia vocês vão ver só. Vai acontecer. É... Comentarista. Isso, isso. É, foi muito legal, gente. Foi enorme. Que live gigantesca. Já tava muito tarde, mas assim... Foi muito legal comentar o Billboard Music Awards. E eu falei, meu, e se eu comentar algo muito lixo? E se eu parecer uma desinformada? Sempre tem esses pensamentos, né? Eu me preparo pra tudo. Então, eu meio que... Eu dei uma... Eu quis entender, assim, sabe? Antes. Aí eu dei a minha estudada. É... E cheguei lá. E foi ótimo. Eu fiquei muito mais feliz que eu dei a minha estudada básica antes. Porque até parece que faz mais sentido você assistindo as coisas, sabe? Ah, gente. Mas pra mim o filho do Drake foi tudo. Eu ri muito. Ele chorando com o prêmio do pai na mão. Muito saudável, não. Derrubei no show e ficou, ó. Você ficou nos trends do Twitter. Pois é, gente. Esse dia eu tava nos trends do Twitter. Por quê? Que eu não entendi. Aquele dia que eu tava de verde. Eu só vi que eu tava nos trends. Eu falei... Tudo. Mas do nada. Vira e mexe. Eu tô nos trends. Eu fico assim. Por quê? O que que minha mãe falou aqui? Saudade. Web água. Mamãe, te amo. Ficou com saudade também. Deixa eu pegar aqui uma garrafa d'água. Eu não sou homenagem. Deixa eu tirar... Aqui a... A label que eu esqueci o nome agora é... Rótulo. Nossa, mas não sai também esse rótulo. Uh, meu Deus. Aí. Nada que um dentão resolva. Tadá. Ó, mamãe. Pra você. As justificativas do porquê eu tava nos trends. Vocês são muito engraçados. O quadro é bonito, né, Lucas? Eu queria entender o que... Ah, são tartarugas. E quem pintou foi... Essa pessoa aqui. Que eu não sei quem é. Se vocês conhecerem. Isso, amo. Que cena de filme de Hollywood. Para que eu tô tomando água normal. Principalmente aqui. E... Sabe? Todas as minhas refeições eu... Eu tomo água com gás. Que pra informação de todos, água com gás não deixa de ser água. Só tem um gás a mais. Mas é a mesma coisa. Então... É água com gás e uma... Rodelinha de limão. De lima, no caso. Porque eu preciso me hidratar. Mas aqui, então, gente. Não tem nenhuma opção de não se hidratar. Mas teve um dia que eu passei muito mal. O dia que a gente tava ensaiando. E a gente tinha acabado de dançar. A coreografia é uma coreografia muito... O tempo inteiro, sabe? E aí, a gente dançou duas vezes... Duas vezes seguidas. Tipo... Como se a gente estivesse no show mesmo. Aí, eu saí. Aí, eu tive que colocar a máscara. Pra sair. Da sala de saio. Que tinha acabado logo depois disso. Aí, a máscara. Ela era mais grossa que essa, né? Então, eu tava assim. Eu não conseguia respirar. Na hora que eu saí, gente. Tava 46 graus. Vocês têm noção que é 46 graus. Eu saí. Eu tava assim. E aí, eu tinha que andar pro carro. E eu jurava que eu ia desmaiar. No meio do caminho. Quase desmaio. Eu tava assim. Com a máscara. Aí, eu tirei. Aí, eu entrei no carro. Eu fiz assim com a máscara. Pra baixar. Porque eu jurava que eu ia desmaiar. Aí, o moço. Bota a máscara. Eu... Ai, desculpa, moço. E coloquei. Eu tava assim. Juro. Nossa. Mas eu sobrevivi. Porque no carro tinha ar-condicionado. E eu acho que me deu uma... Mas foi horrível. Nossa. Periquito. Parei de... Amo. Que expressão é essa? Amo. Infelizmente, eu moro no Rio de Janeiro. Tá bom, gente. Rio de Janeiro é calor. Mas não é assim. Eu nunca vi o Rio de Janeiro... Pode ter feito uma vez na vida ou outra na morte. Mas todo dia, tipo, 46... 48 graus aqui. 44. De manhã, a gente acorda. Tá 35 graus. E são duas da manhã e tá, tipo, 39 graus. Eu não acho que o Rio de Janeiro faz isso. Faz? Ou eu posso estar errado também, mas... Mas acho que não é assim. Pois é, gente. Eu moro no Brasil. É um lugar quente. Eu acho que... No Nordeste que faz... No Nordeste e Norte faz calorão, calorão. Mas também... Não chega, tipo, 47 todo dia. Não é possível. E, tipo... Se tá 40 e não sei o quê... 40 e não... Tipo, 44... A sensação térmica é, tipo, 52. Vocês não estão entendendo o que é. É muito diferente. Eu nunca passei por isso. E olha que eu já passei calor no Rio, no Nord... Não no Nordeste, mas... No Rio. E em todo canto. André! Só tô acompanhando suas aventuras na Espanha. Você tá muito chique. Quando você postou anunciando que você ia fazer parte da série, eu fiquei empassada. Sauna natural. Delícia, pô. Pois é. É uma sauna natural. Todo mundo assim. Horrível. Nossa. É difícil demais. O negócio daqui também é que o ar é muito... É estranho. A gente tá no meio do deserto, mas é úmido. É bem úmido. Então, é... Quando você tá no calor, parece que você tá, tipo, literalmente nadando no ar, sabe? Porque o ar é muito grosso. É muito... Ui! Ui! Um segundo que você fica fora. É horrível. A minha mãe, você é louco. Sensação térmica. 50 graus. Pois é. Juro, juro. Não dá. Não dá pra mim. Não dá. Não dá. E eu acho que ninguém tá entendendo. Todo mundo assim. Ai, no Rio de Janeiro é aqui. É assim. Não é, gente. Pode ser no dia mais quente. Mas não é sempre. Não é sempre. No norte, geralmente, é 30 graus. 46. Pois é, então. É isso. Pelo amor de Deus. Não dá. O ar é grosso. Sim, demais. O mar... Hoje eu fui nadar, né? Na praia. E o mar parece uma jacuzzi enorme. É quente a água. Parece que você tá tomando banho de banheira. Quanto tempo faz que eu tô aqui já? 44 minutos. Ok. 15 minutinhos a mais e eu passo. 15 ou 10, que eu tô meio cansada. Isso atrapalha a sua voz? Geralmente, o calor em si não é o que atrapalha. O que atrapalha é... Se a umidade é baixa. O que não é o caso aqui. Assim, é um deserto, então, às vezes é um pouco difícil de se acostumar. E o negócio que me atrapalha é que eu tenho muito problema de sinusite. Tudo bem que eu fiz uma... Eu não sei se eu falei. Eu não sei. Eu divulguei isso, né? É que tem coisa que eu deixei off. Mas eu fiz uma cirurgia no nariz por causa da minha sinusite. Jesus. Chamada cauterização de conchas e ajudou muito. Mas não é que, tipo, tô curada pra sempre, entendeu? Não é isso. Então, aqui é uma coisa de, tipo, você tá em 40 e tantos graus e aí você entra num lugar que tá de ar-condicionado. Tudo aqui tem ar-condicionado. Tudo é fechado e ar-condicionado. Então, você tá em 40 e poucos e aí você vai pra 22. Aí você sai de novo pra 40 e não sei o que. Então, essa mudança de clima o tempo inteiro deixa o meu nariz meio... E aí, às vezes, afeta a minha voz. Mas é água, é dormir bem. Eu tô tomando própolis. Sempre, inclusive, esqueci de tomar hoje. Mas eu tô tomando própolis. É comer bem, é fazer exercício direitinho. É... Você cuidar, porque senão... Você não tinha falado. Eu falei sim, mas faz um tempo já que eu fiz. Eu nem lembro quando foi. Mas eu acho que faz quase um ano, né? Que eu fiz. Eu era pequenina e nem tipo putão. Putãozinho. Até você vir no nada e me nas voavam. Fazer voar por onde eu jamais voei. Com o passar dos anos, olha o que a gente... João! João Long, I miss you too. Little Annie, Trap Store. Essa música é tudinho. Amei música brasileira. Eu escuto música brasileira. Mas vocês só me pedem pra cantar as de fora. Ano em sumir do TikTok acontece. TikTok exige muita dedicação, tempo e paciência. E... Dedicação eu sempre tive, mas tempo e paciência eu já não sei. Então, às vezes é muito difícil eu conseguir alimentar com consistência, sabe? Geralmente quando eu tenho mais tempo é muito mais fácil, mas... Aqui e também quando eu tenho tempo eu tô muito cansada. Aí não dá pra fazer um TikTok, tipo, do jeito que você acabou de acordar, assim, sabe? Que essas coisas contam, infelizmente. Mas eu também preciso movimentar minha conta antes de postar de novo. Que essa é a sua música favorita? Eu não tenho música favorita. Isso é muito frustrante. Eu tento achar com essa música, mas eu não a acho. Mas uma música que eu tô viciada desde aquele dia lá do restaurante que eu fui. Que tinha aquele boyzinho lá cantando. Se chama Just The Two Of Us. E é uma música antiga já, mas eu tinha esquecido dela. Então é... Just The Two Of Us. We can make it if we try. Just The Two Of Us. Just The Two Of Us. É tudo aquela música. E você tá toda de Adidas ultimamente. Pois é. Bem Adidas, girl. É a Beyoncé que influencia. Gabriela, meu amor. Como vai você? Gente, funcionou o negócio aqui da mensagem que eu deixei presa. Canta Me Namora. Gente, eu sempre erro a letra. É incrível, mas tudo bem. Vou ver. Me namora. Mas quando eu saio sei que você chora. E fica em casa só contando as horas. Reclama só do tempo que demora. Abre os braços, vem e me namora. Eu quero dar... Eu quero dar a razão. A sentimento. Mostrar que aquilo... Mostrar tudo que eu sinto por dentro. Beleza, é essa que eu te canto agora. Abre os braços, vem e me namora. Traumada da Paloma, mami. Aí é tudo. Para a verdade, senta-te que temos algo que falar. Eu te amei, de verdade. Pasa o tempo e preciso respirar. Ah, yeah, yeah. O amor já me tem traumada. Posta para o sigo concentrada. Ai, que frio está a minha temporada. De ti eu não quero nada. Make no mistake about it, babe. Man, é, eu não sei, mas por ti foi. Thought about it every day, till I chose a money way. Carro, suena, broom, drifting na colina de Ale. Sola, terra e free. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Ai, essa música é tudo. Já tô chorando. Chorando porque é mamãe. Você vai fazer uma tatuagem? Eu tenho três, mas quero fazer mais. Só que não sei quando vou fazer. Eu acho que vai demorar um pouco ainda. É que é meio... Nossa, é muito viciante. Bem que me falaram. Quando você fizer uma, você vai querer fazer 25. São uns fatos. Saudade, mamãe, você mentou. Como está seu espanhol? Pelo jeito maravilhoso. Muito melhor. Está muito melhor. Amém. Jesus de glória, vem. Gente, eu não vou ficar cansando porque de verdade, eu tenho estúdio. E eu estou muito cansada fisicamente disso. Faz com que sua voz fique cansada. Então, significa que eu preciso descansar. Que lugar você tem vontade de conhecer? A Grécia, gente. Tem um amigo meu, inclusive, que ele é aqui dos Emirados. E ele não está aqui. E ele está na Grécia. Foi pra Santorini. Foi pra Míconos. E eu estou assim. Queria ter rio. I see the rain... Wait. The rain drops. I see the crystal rain drops fall. And the beauty of it all. Vou lá fazer minha prova, depois eu volto. Boa sorte, mo. Vai. Tinha muitas ganas de conhecerte em persona. Boa sorte. Boa sorte. Ai Oi, tia Saudade também, um beijo Agora tá na hora de dormir Minha mãe, gente Calma Que faltam oito minutos ainda Mas talvez se eu sentir que eu tenho que acabar Antes dos oito minutos eu acabo, mas Não São nove e cinquenta e seis também É que acontece, eu cheguei aqui muito Muito agora, né Então eu ajustei bem Ao fuso, mas não tão bem assim, não Ainda tô no caminho Qual a artista que você não vê A hora de fazer um comeback A Rihanna, né, gente, mas assim Acho que eu vou ter que Esperar Nem sentada Esperar Deitada numa rede Vamos lá, gente Tá acabando a live Então agora é o momento de vocês perguntarem As coisas É agora ou nunca Entendeu? Ai, gente, eu não paro de olhar pra esse perfume Ele é muito bonito Olha isso Olha Olhem para o meu perfume Parece que a criança que comprou um sapato do E fica, tipo O tempo inteiro mostrando Sapato Minha unha Mostrei Mas pode me perguntar na caixinha Vixe, amor A sua deve estar no meio de todas essas aqui Vamos Vamos voltar a ter a Anny Convida? Sim, amanhã tem um Amanhã tem a GC A Anny Gabriele Convida E agora temos a GC ao cubo A Anny Gabriele Convida A Anny Gabriele Cozinha E Anny Gabriele Conselheira Então fiquem de olho Que vem aí Meus conselhos foram muito legais, viu, gente? Mas eu fiz um conselheira sério Porque eu acho que a maioria das conselheiras É meio que um conselho Meio Pra ser engraçado, né? Mas eu fiz um conselheira Sério Foi engraçado a consequência Mas eu quis que vocês Se sentissem aconselhados E, gente, o contraste das perguntas Que eu recebi do Twitter Pro Instagram São muito engraçados Sério Eu fico olhando Fala que bonitinho O povo no Twitter Todos precisam de um abraço Porque tava todo mundo mal Aparentemente Mas agora O pessoal do Instagram Não sei se é também Porque é uma galera mais nova Mas é uma Uma coisa muito bonitinha Você não tem noção Eu fico tipo Cara, olha Olha o problema Nessa pessoa É esse o problema Que eu quero ter Mas, gente Essa coisa de Esse é o problema Que eu quero ter É muito horrível Sabia? Porque todo problema É um problema Já ouviu falar A maior dor é a sua? É, pois é É verdade E eu descobri isso Depois de um tempo Porque eu também era Essa tonta Mas, gente Esse dia eu postei Não sei o que Falando da temperatura Daqui 47 graus Todos os dias E aí uma mulher Tipo Respondeu muito Eu acho que Eu não sei se ela tava zoando Se ela tava Meio brava Mas ela tava tipo Tipo É desgraça Porque você não tem que trabalhar Com jaleca Não sei o que Você tá aí viajando Não sei o que Desgraçada E eu fiquei tipo Gente, mas Ainda é um problema Tipo, independente Eu não tô assim Nossa, minha vida é uma droga Porque tá 47 graus Mas sei lá Eu acho Eu acho válido Ainda Falar que Você não gostou de alguma coisa Uai, né? Coisa estranha Se você realmente pensar Tem sempre alguém Que tá passando por uma Outra situação Muito difícil, né? Então Se você for pensar Toda vez assim Você não pode se sentir mal Em relação a nenhum Dos seus problemas Porque tem Uma outra pessoa Que também pode estar passando Por não sei o que Aí é meio Óbvio que tu tem que ter noção Do seu Da sua posição Mas É isso A moça ficou muito brava Gente Eu fiquei tipo A mulher tá Juro A moça ficou Pistolíssima Ela falou Ah, é Fela da puta Não sei o que Eu falei Gente Revoltou toda Mas Ela podia tá zoando também Então Não sei Deixa eu ler aqui Você tem um mapa? Porque eu teria um mapa E o mapa de quê? Mas não E a vacina Tomei Graças a já Aqui Carteirinha Meus amores Teus colares Deixa eu ver Tem esse aqui Mas tem uma Caixa Tem Isso tudo aqui Gente De De acessório Temos caixinhas E Temos Tudo Ai, socorro Que eu derrubei Minhas correntes Aqui é só corrente Ó Tem muita coisa aqui Não dá pra mostrar tudo Mas tem uns Ai, meu olho Mas tem uns Muito bonitos Que eu estou esperando Só a oportunidade De usar ainda Mas é Eu amo Olha só Nossa, é muita coisa mesmo Socorro Gente, a Nor Usou um negócio aqui E ela deixou caído Deixa eu pegar Ai Ah não Ah, eu falando Da minha Mas fui eu que fiz Isso aqui Que eu perguntei Se eu podia tirar E E fiz e não lembrei Ai, gente Sabe que eu estou muito triste Que eu não acho Meu AirPods De verdade E no rastreador Está falando que ele está Aqui no hotel E eu estou ficando louca Porque eu não acho Eu já procurei em todo lugar Estou ficando desesperada Mas eu vou fazer Um super power Searching aqui E Espero que eu ache Se eu não achar Eu vou chorar Sério, não é possível Eu não vou comprar outro Inclusive Vou comprar aqueles Baratinhos aqui Porque não dá O meu Tem minhas iniciais E aqui, gente Real Nada é roubado Eu vou contar uma história Da última vez Que eu estava aqui É a última vez Que eu estava em Dubai É Eu Minha mãe triste Sim, mamãe Eu não entendo Eu não sei o que eu fiz Para assumir assim Mas eu vou procurar Deve estar no bolso De alguma coisa Ou Tem que estar aqui Porque no rastreador Fala que você está Neste hotel E as pessoas realmente Não roubam Mas eu vou contar a história Para vocês É Eu estava aqui E Uma bela noite Eu falei Vou dar um rolê Muitos dos rolês Que eu dei aqui Não foram filmados Mas eu dei vários rolês E aí eu falei Vamos Aí a gente foi Para esse lugar Que era tipo Uma balada No rooftop E aí eu falei Vamos, vamos, vamos Foi mal legal Chegamos lá A gente entrou Mas a gente não quis calar A gente foi para um outro lugar Que era tipo Um lugar chamado Amazônica Eu acho Era tipo Meio que um bar brasileiro Assim, sabe Aí a gente foi para esse lugar E E o que aconteceu O táxi que eu peguei Desse bar Do rooftop Para o amazônico Eu deixei a minha bolsa Aquela minha bolsa Na Prada Gente Que costumim Eu deixei Eu Você tem dinheiro Para ir para Abu Dhabi Mas não tem dinheiro Para o Airpods Amor Você acha que eu paguei Para estar aqui Então É Eu deixei a bolsa Nesse táxi E Dentro dessa bolsa Estava o que? Airpods Documento Cartão Estava tudo Dentro daquela bolsa Tudo E eu falei Meu Deus Pior que Eu fui Só achar Lembrar Que eu perdi minha bolsa No outro dia Gente Quando eu acordei Eu fui pegar minha bolsa Para sair E ir para o hotel Não estava lá E eu fiquei desesperada Comecei a procurar em todo lugar Eu falei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aí Eu liguei para a central de táxis Daqui E eu falei Ah ficou com Deus Essa bolsa Depois de tipo 24 horas Outras pessoas Entraram nesse táxi Com certeza Já era Acabou para mim Aí eu sei que A central de táxi Pegou as inscrições E tipo Tá A gente liga de volta Mas Às vezes leva Alguns dias úteis Sabe E eu ia embora Eu ia embora Tipo Na semana seguinte Sabe Eu falei Meu Acabou minha vida Acabou Deu para mim Aí eu sei que Eu segui meu baile Já pensando Que eu tinha perdido Tudo E eu falei Quer saber Eu vou viver mesmo Aí tipo Dias depois Gente Muitos dias depois Eu fui para Um outro lugar Em Dubai Também Esse eu gravei Foi um rooftop também Um lá Que muito legal E A gente foi jogar Bilhar E Mó legal No meio desse negócio Esse taxista Um taxista X Liga para o meu amigo E fala assim Ah eu achei uma bolsa aqui Eu falei com a central de táxi E era sua E era E era Tava no seu nome No seu telefone Aí o taxista Trouxe de volta A bolsa Para onde eu estava O taxista A gente só pagou a corrida De onde ele estava Para o lugar Para o restaurante lá Mas devolveram A minha bolsa Gente Fiquei muito emocionada Nada Mas aqui não roubam Você pode deixar tipo Um milhão de dólares Assim caindo no chão E eles não vão roubar Ai gente Juro Juro Minha vida É um filme Ai eu estava Muito desesperada Eu lembro que eu liguei Em todo lugar Eu procurei no hotel inteiro Porque eu não tinha certeza Também se estava no táxi Só no outro dia Eu falei Gente Cadê minha bolsa Eu não sabia Podia estar em qualquer lugar A gente voltou Naquele lugar Para ver se estava No banheiro Também A gente ligou Ai foi um desespero Mas enfim Devolveram minha bolsa O final feliz Ai gente Mas eu chorei Muito por dentro Chorei mesmo Assim Meu coração fez Não acredito Minha bolsa favorita Meus documentos Meu cartão Já era Vou roubar minha identidade Vou roubar meu Tudo O final foi feliz Foi gente Foi tudo Enfim Então com isso Sendo dito Eu tenho certeza Que eu vou achar Esse Airpods Eu tenho certeza Tem minhas iniciais Gente Tem AG E uma estrelinha Ainda do lado E é Vou deixar a descrição Do meu Airpods Em todos os lugares Que eu fui Se alguém achar Esse Airpods O negócio aqui É muito pequeno Então ou está nesse quarto Em algum canto Em algum bolso Ou está no restaurante Ou no lugar Que a gente ensaia Mas se tiver nesses lugares E a pessoa da limpeza For limpar e achar Eles vão devolver Eu tenho certeza Eu deixei meu nome Meu telefone Meu tudo Anny Faz um livro Por favor Gente É isso Agora eu vou Eu bivou Tá bom Eu vou Ver se eu tomo um banho De banheiro E fico em paz Um pouco Apesar Não Não sei Enfim Eu vou Ver o que eu faço Eu vou procurar Um pouco mais Meu Airpods De novo Rezem por mim Tá Todo mundo Gente Se todo mundo Que estiver na live Pedir pra São Longuinho Me ajudar Será que ele ajuda? 20 mil pessoas Levantem todos Comigo agora Vamos lá Vamos lá Comigo Repitam comigo São Longuinho São Longuinho Se você Se você Me ajudar A achar O Airpods Da Anne Gabrieli Lá em Abu Dhabi Eu vou te dar Três pulinhos Todo mundo Junto São Longuinho São Longuinho Se você ajudar A Anne Gabrieli A achar O Airpods Dela lá em Abu Dhabi Eu vou te dar Três pulinhos Pronto Ai São Longuinho Por favor Não é possível Até São Longuinho Já apelei Até pra São Longuinho Ai Difícil Enfim É isso galera Ai Cadê meu colar? Ai eu tirei agora né Tô doida Anyway Gente São três pulinhos Mas se 20 mil pessoas Darem três pulinhos Quando eu achar Eu vou voltar aqui Numa live Eu vou falar Gente eu achei E eu vou postar Minhas stories E aí todo mundo Vai ter que dar Três pulinhos Tá bom Porque não pode dever Pra São Longuinho É Enfim É isso Gente um beijo pra vocês Obrigada